O que é a Fibria? E terceiros, parceiros que são com o crachá Fibria ou parceiros que não têm o crachá Fibria, mas trabalham diuturnamente para fazer da Fibria a empresa que ela é. Nós temos uma filosofia de zero de fatalidades, de zero acidente, avançamos muito nas estatísticas, mas não chegamos lá. Nós ainda não chegamos num nível com a complexidade que nós temos, com as estradas que nós temos, com as dificuldades inerentes ao negócio e ao ambiente onde nós operamos, sejam florestas, estradas brasileiras, a intensidade do que a gente faz, a gente não conseguiu ainda evitar as fatalidades. Isso é bem descrito no nosso relatório. Nós temos os pontos positivos e nós temos os pontos de aprendizado. É um sentimento amigo, é um sentimento que nós ficamos felizes pela evolução da gravidade, a redução dos acidentes, a melhoria da saúde, mas nós ficamos absolutamente frustrados e não aceitamos e não nos contentamos com a questão de fatalidade. A perda de uma vida para nós é um valor irreparável. E nós temos um compromisso de continuar buscando o acidente zero e a fatalidade zero. A perda de uma vida para nós é um valor irreparável.